Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Hearts of Iron 4, jogando aqui com a Bélgica, estamos em guerra contra os aliados, nós declaramos guerra primeiro na França, capitulamos a França, capitulamos a Espanha, nós capitulamos aqui no meio do caminho também Holanda e Luxemburgo, e agora nós estamos a caminho do Reino Unido, tá galera? Eu tinha, no último episódio, eu preparei essa invasão naval aqui, entre o último episódio e esse, na verdade, né, vocês não viram eu preparando essa invasão naval, mas eu preparei essa invasão naval gigantesca aqui, tá, a ideia é que esses caras invadam por aqui, tranquilamente, inclusive, deixa eu até ver qual tecnologia, que faz tempo que eu não me lembro, que eu não, que eu não olho, na verdade eu nunca, eu não, tem algum tempo que eu gravei os últimos episódios, tá bom, a gente consegue invadir com 40, com 40 unidades até, nós vamos invadir só com 24, é o suficiente, e tem mais algumas unidades aqui posicionadas, pra elas reforçarem esses caras que invadirem, tá bom, galera? Então, é isso, vamos soltar, vamos soltar a jogatina, mas antes eu quero fazer com que esses caras aqui, eles façam suporte à invasão naval nesse lugar e nesse lugar, tá, nesses dois lugares, porque senão eu não vou conseguir passar, basicamente é isso, eu preciso de supremacia naval nesses dois lugares, tá, vamos soltar aqui, deixa eu ver como é que tá isso aqui, aqui tá quase, ó galera, 48.70, tá vendo? Falta um pouquinho de supremacia naval nesse lugar aqui, pra gente conseguir fazer nossa invasão, deixa eu ver se eu ativei ela, é, pra isso aqui sair, tá, eu preciso de 50% de supremacia naval aqui, que é o que eu não tenho no momento, tá, eu não tenho isso no momento, isso é ruim, adoraria que essa invasão naval ativasse, por enquanto eu não tenho, 49%, se partir em 50%, meus caras saem, meus caras saem daqui, e eu tenho que ficar de olho também que esses caras podem começar a me invadir, tá, é bem importante olhar isso, pode ser que eles resolvam me invadir, né, vou ficar de olho nisso, ah, deixa eu olhar nosso template aqui também, galera, não 20 widgets, eu quero ver o 40 widgets com suporte, ué, ok, perfeito, vocês, o que que eu tô carregando exatamente? Antiaéreo, companhia de manutenção, companhia de comunicação, engenheiros e artilha de suporte, não tem como isso ficar melhor, tá, isso aqui tá perfeito, na minha opinião, ah, esse cara, eu posso evoluir ele? aqui, incrivelmente, uau, travou, hein, incrivelmente não, deixa eu ver se algum outro dos meus generais aqui tem alguma evolução possível, incrivelmente não, que coisa, ok, vamos dar uma olhada aqui, vamos ficar de olho nessa supremacia naval aqui, se isso aqui bater em 50%, esses caras saem, tá, tem que bater em 50%, bateu em 50%, os caras saem, ah, por enquanto, 49.8, beleza, ah, se mais um submarino ficar pronto, provavelmente nós vamos começar a invadir, deixa eu ver se tem um submarino em dia 27 de setembro, 27 de setembro tem um submarino ficando pronto, peraí, o outro não sai mais cedo, hello there, holy, 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 peraí que eu já vou agradecer, esse cara que sai em 22 de agosto, seja bem-vindo, senhor Black, obrigado pela donation, meu querido, obrigado pra caramba, tamo junto, cara, tamo mais do que junto, inclusive, eu não sei se você assistiu, Black, mas no último Deathmatch lá no canal, você foi vencedor, tá, depois dá uma olhada lá pra você ver, inclusive, ah, pronto, ok, em teoria é pra esses caras partilhem, hello there, por que que você não tá indo? Só temos 50%, porém precisamos de 50%, como que é isso, hein? Se tem 50%, mas precisamos de 50%, mas nós temos 50%, aí, pronto, sai, partiu, partiu, partiu conquistar a Inglaterra, partiu conquistar a Inglaterra, galera, partiu, partiu, hello there, vamos chegando, vamos chegando, vamos ficando juntinho, vamos conversando, vamos pegar a Inglaterra desprevenida, e aí, Mr. Inglaterra, cheguei, hello there, deixa eu diminuir a velocidade aqui do jogo um pouquinho, galera, por que assim que essas invasões aqui acontecer, eu tenho que tomar providências, tá, ok, a primeira providência é com esse cara aqui, eu preciso ajudar essa invasão aqui de cima, tá, poderia vir pra cá, na verdade, eu vou, eu vou, peraí, é, ajuda esses caras aqui invadindo, que é melhor, deixa eu vir aqui em cima, vamos tranquilo, ok, 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 mais três unidades chegaram aqui, muito forte, né, muito forte, uma unidade vai ficar aí, a outra vai vir pra cá e pra cá, pronto, acho que é isso, você toma essa posição aqui, na verdade, uma posição bem defensiva, bem boa, bem interessante pra gente, ok, deixa eu ver se mais unidades vão chegar, hello there, empurrou, beleza, já que você empurrou agora, agora você venha pra cá e tenta pegar esse lugar aqui, maravilhoso, ah, eu preciso, eu preciso muito de um porto, tá, sem um porto naval, eu não faço muita coisa, então eu preciso do porto antes, esses caras aqui já estão indo, esse cara aqui já tá sendo empurrado pra trás, beleza, beleza, ah, essas unidades aqui já chegaram chegando, né, já chegaram chegando, você faça isso e venha pra cá, você corte pra cá, eu acho, pra gente cortar o supply desse cara, tá, bem importante, a gente cortar aquele supply, mas a galera chegou aqui, você ajuda aqui, você não deixa esses caras fugirem, você corta aqui, você não deixa esse cara reforçar lá, você ajuda nessa invasão desse porto, você venha pra cá, nessa direção, você corta aqui, nessa direção, perfeito, ok. Você tá fazendo a caminhada correta, aqui já vai cair, esse cara aqui não vai aguentar segurar, esse cara aqui não vai aguentar segurar, beleza, pronto, tem um porto, tem um porto. Então o que eu vou fazer agora, galera? Esses caras aqui que já estão preparados, tá, já estão preparados, eu vou fazer uma linha nessa fronte aqui, e eu quero que eles venham pra cá, o mais rápido possível. E além do mais, eu já vou preparar o plano de batalha deles aqui, que vai ser nessa direção. Então preciso que esses caras venham pra cá, urgentemente. Além disso, além disso, além disso, não, é só isso mesmo, só isso mesmo. Tranquilo, você tá ajudando essa invasão aqui, maravilhoso, você tá segurando esses caras aqui, muito bom. Você vai vir pra cá e depois você pode até ajudar ali. Acho que isso tá tranquilo também. Você tá ajudando aqui embaixo, esses caras tão chegando. Chega aí, galera, que é nóis. Vem, 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 vem ajudar. Vem dar aquela help. Esse cara, esses dois, acho que eles tão vindo pra cá pra tentar barrar isso aqui, tá vendo, galera? Então por isso que eu vou trocar a movimentação desse cara pra cá. Basicamente. Esses quatro aqui, galera, tudo espalhando, beleza, beleza, pode espalhar. Eu preciso conquistar esse porto aqui, urgentemente. Ou esse porto aqui. São dois portos, beleza, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então um cara, eu quero que eu venha pra cá. Na verdade só tem um aqui. Não. Eu quero que você venha pra cá. Você, eu quero que ajude aqui. Você vai vir pra cá. Você vai barrar esse cara aqui. Vocês dois. É meio loucura atacar daqui, então não ataque. Aqui tá tudo tranquilo. Aqui tem um rio, né? Aqui tem um rio. Não é um lugar bom ali de avançar, não. Esse cara aqui foi disperso. Beleza, tranquilo. Let's go. Aqui perdeu também. Maravilhoso. Maravilhinho. Maravilhou curas. Cadê o cara? Chegou, chegou, chegou. Vem pra cá e pra cá. Já ataca ali pra gente pegar aquele lugar ali. Você não precisa fazer isso. Por favor, não faça isso, na verdade. Vou cortar aqui. Vocês tentem tomar conta desses lugares aqui o mais rápido possível, tá? Inclusive aquele outro porto ali do outro lado. Você tá parado? Não. Você tá se movimentando. Você tá se movimentando. Você tá se movimentando. Pouco de micro-gerenciamento aqui, galera. Mas é pra não perder muito recurso aqui com a Inglaterra, tá? Porque senão a gente acaba perdendo muito recurso. Não é legal. Não costuma ser legal, pelo menos. Tá? Por isso que eu tô fazendo mais micro-gerenciamento do que normalmente eu faço. Tá bom? Declara a guerra alguma outra nação para desviar o foco de UK. Não, vamos rebentar esses caras aqui mesmo. Eles que se virem. Tá. Eu acho que aqui tem um cruzamento de rio. Tá? Eu acho que aqui tem um cruzamento de rio. Não tem dessa direção aqui. Mas daqui eu tenho quase certeza que tem. Esses três caras deveriam atacar aqui. Você deveria vir pra cá e ir pra cá, na verdade. E daí ataca aqui. E você vir pra cá e ir pra cá. Acho que isso aqui é um bom jeito. Mesmo que a travessia de rio, nós estamos conseguindo superar aqui. Tá vendo, galera? Eles têm superioridade aérea. Felizmente, né? Isso me dá uma certa penalidade aqui nas minhas coisas. Mas tá ok. O terreno tá me dando menos 25% e menos 50% porque tá noite, tá? Inclusive a minha de rio, menos 30%. Mas mesmo assim, nós temos ataques o suficiente pra passar a defesa dele, né? Então, eventualmente ele vai cair. Eu preciso parar esse cara aqui, ó. Ele tá andando pra tentar dar ajuda ali. Seria interessante parar ele. Isso aqui tá perigoso, tá? Porque esse cara pode cortar minha unidade aqui. E eu preciso que minhas outras unidades cheguem delas. Tão chegando, tão chegando. Beleza. Chega aí. É nóis. É nóis. Já chega. Já se coloca aí. É nóis. Tá. Na verdade, eu quero que você faça isso e isso. Vamos cortar o suprimento desses caras. Beleza. Você... Beleza. Esse cara aqui tá parado. Você tá parado. Você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso? E você tá parado também por algum motivo. E você? Não. Você não tá parado. Beleza. Ok. Todo mundo se movimentando. Come on, guys. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Deixa eu, inclusive... Caramba, né? Quase impossível enxergar alguma coisa aqui. Quase impossível enxergar alguma coisa aqui. Vocês estão enxergando? Eu não tô enxergando. Acho que tá aqui. Beleza. É isso. Eu preciso colocar homens nessa linha aqui, tá? Esse cara tá indo pro porto. Eu acho. Isso. É. Ele tava vindo pra cá. Então, eu preciso colocar... Eu preciso preencher esses espaços aqui. E uma coisa que seria bem importante também, seria deletar todas essas linhas pretas. Todas elas. Todas. Todas elas. Todas. Todas, 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 todas. 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 Beleza. E agora, o que eu vou fazer é... Vocês façam uma linha de frente aqui. Ok. Caramba. Ainda tem linhas aqui embaixo. Todas, todas, todas. Ok. Agora sim. Então, vocês façam uma linha de frente. Aqui. Beleza. E eu vou fazer o plano de batalha aqui só pra me dar um bônus, tá, galera? Só pra me dar um bônus. Beleza. Ah. Esses caras aqui. Esses dois. Tá. Esses dois. Não quero que eles pertençam. Bom. Pode ser. Tanto faz. Eventualmente, essas coisas aqui vão se conectar. Então, tá tranquilo. Ah. Invadimos. Invadimos. Esse cara aqui. Eu quero que ele faça isso até Liverpool. Vocês. Eu quero que vocês façam isso. Ah. E o outro cara vai ficar aqui. Perfeito. Estão tentando me segurar. Não conseguiram. Ah. Esse cara tá invadindo esse lugar aqui. Que não é uma boa. Por favor, não invada esse lugar. Não é legal. Na parte de vocês. Preciso aqui. Ei, vocês. Por favor, se espalhem aqui, tá? Inclusive, deixa eu deletar essa outra coisa aqui. Pra vocês não fazerem bobagem. Tá bom, guys. Assim. Vocês precisam se espalhar. Isso, meus queridos. Por favor, se espalhem aí. Antes que aconteça alguma coisa ruim aqui. Tá? Antes que aconteça alguma coisa ruim aqui. Vocês dois estão indo pra lá? Beleza. Pode ir. Pode ir. Aqui eu consigo forçar isso aqui? Consigo. Consigo. Você faça isso. E ataque aqui. Você tome esse porto aqui. Você vem pra cá e pra cá. Fica uma boa alternativa. Você faça isso e isso. Beleza. Você ataca aqui nessa direção. Você ajuda aqui embaixo. Você, por favor, pega isso e isso. E depois venha pegando o resto. Tranquilo. É isso. Let's go, baby. Let's go, baby. Você tá vindo pra cá. Eu gostaria que você viesse pra cá. Pra cá e pra cá, na verdade. Esse cara aqui tá sem supply? Espero que não. Ele tá... Ele tá mal aqui. Tá mal. Para seu ataque. Fica só na defesa aqui. Porque senão não vai. Porque senão não vai. Beleza. Tudo verdinho. Estamos ganhando todas as posições aqui, basicamente. Esse cara aqui tá me preocupando. Ele tá vindo pra cá, ó. Ele vai me cortar aqui. Tá vendo, galera? Esse cara aqui, ele vai me cortar aqui. Quanto tempo pra ele chegar ali? Um dia. Tá? Eu acho... Eu acho que eu não chego lá a tempo, não. Mas não tem problema. A gente retoma, tá? A gente retoma aquilo ali. A gente retoma. É, o cara desistiu de vir. Por algum motivo. Vou separar esse ataque aqui, senão não vamos perder essa linha. Tá? Vamos perder essa linha. Deixa os caras se posicionarem. Vamos cortar essa parte aqui de cima. Importante. Importante. Você tá vindo pra cá. E depois pode fazer isso. Vocês dois. Eu quero que você faça isso e isso. Você pode, inclusive, atacar aqui e aqui. Você ataca esse cara aqui. Beleza. Vamos ganhar esse ponto aí. Os caras aqui estão tranquilos. Você pode atacar quem ia aqui. Pra detonar esses caras de uma vez por todas. Essa linha aqui não existe. Não deveria, pelo menos. E todos vocês deveriam estar nesse lugar. Tranquilo. Muito exército já em solo. Da Inglaterra, tá? Eles não vão aguentar isso aqui, não. Cara, antes de você chegar aqui. Dá uma ajuda aqui, vai. Cara, tem quatro exércitos. What the fuck? Esses quatro exércitos estão junto comigo aqui? Estão me ajudando a atacar? É isso? Alguns morreram ali. Ok. Ah, você ataca. Tá bom. Vem pra cá. Vem pra cá, vai. Olha o Stack Wipe aqui. Stack Wipe The Heart of Iron 4. É isso. Tchau. Stack Wipe com sucesso. Stack Wipe do Roy... Do Royzinho. Stack Wipe do Royzinho. Você vem pra cá. Beleza. Vamos lá, guys. Vocês conseguem. Stack Wipe do Royzinho. Só vai. Aqui em cima. Tô pegando, beleza. Você tá indo se posicionar. Tranquilo. Stack Wipe do Royzinho, galera. Olha a galera sumindo. Tchau. Você também não precisa... Vai fazer qualquer outra coisa. Vai se posicionar de acordo com o comandante agora. Tranquilo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Tomadas, né? Estratégicas. Você vai atacar quem? Você vai atacar quem? Você pode atacar quem? Então, aqui. Beleza. Esses caras aqui podem... Atacar quem? Então, aqui. Beleza. Vocês podem... Vamos pra cá e pra cá. E daí, aqui. Tranquilo. É isso. Tomadas estratégicas. Esse lugar aqui tá fácil de tomar. Então, a gente vai adiantar uma aqui. Não tem por que não adiantar. Esses dois lugares aqui a gente pode tentar empurrar aqui também. Tranquilamente. E seria interessante tomar esse posto aqui, tá? Pra não sofrer aqui. Esse lugar aqui pode ser interessante. Talvez eu prefira aqui. Beleza. Ok. Let's go. Galera, o Reino Unido não aguentou, hein? Com a Gritana, exatamente. Essa live já passou, não? Não, não passou, não. Essa live não passou. Como seria isso, hein? A live já ter passado. Seria rerun? É o que você quer falar? Beleza. Artilharia nível 3. Lindo, lindo, lindo. Eu consigo, na verdade, nível... Isso aqui, né? Na artilharia. Será que eu consigo pegar isso aqui? Hello there. Seja bem-vindo, senhor. Saúde mental. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow, tá? Não quero foguetes. Talvez... Talvez isso aqui. Que faça sentido. E uma das coisas que eu quero fazer agora é evoluir. Pera, isso aqui vai me dar bônus de uma vez por dois anos. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Isso aqui é isso. Beleza. É exatamente isso que eu quero. Eu quero parar um pouquinho a produção naval e pegar esse foco em equipamento aqui, tranquilo. Só vamos, galera. Só vamos que vai. Só vamos que vai. Deixa eu pegar meus navios aqui. Submarino. Já tem 30. Vamos pra casa, meus queridos. Vocês já cumpriram o que vocês tinham que fazer. Vocês já cumpriram o que vocês tinham que fazer. Já fizemos a belíssima invasão naval com você. Olha Londres desprotegido. Olha Londres desprotegido, galera. Certeza que Londres está desprotegido ali. Uau, não consegui tomar isso aqui não. E aqui, será que eu também não consigo? Ah, Londres está desprotegido. Não, ok. Vocês, vocês e vocês. Ataquem aqui, vai. Agora, aqui não aguenta porque o Combat Witch deve ter aumentado infinito. Muitos caras atacaram ao mesmo tempo. Beleza. Vamos pra mais uma... Mais um nível aqui. Acho que é bem interessante a gente tomar isso aqui de uma vez por todas. Você ataca aqui pra fazer um stack wipezinho. Tirar esses caras daqui de uma vez por todas. Vamos tirar esses caras daqui de uma vez por todas. Paninha de sinal funcionando lindamente. Muito mais ataque do que eles têm de defesa. Assim, não tem nem o que os caras fazerem. É simplesmente aceitar a derrota ali. É pedir desculpa, entendeu? Ai, desculpa, Bélgica. Não era bem isso que eu queria. Comprar mais aço aqui do Reich alemão. Acho que era interessante organizar isso aqui. A gente já vai acabar com a Segunda Guerra, galera. A gente já vai acabar com a Segunda Guerra, tá? A gente já vai acabar com a Segunda Guerra aqui. Cara, eu tomei Londres. Eu nem vi isso aqui. Eu só cliquei em OK, provavelmente. Eu só devo ter clicado em OK pra variar no... No comunicado. Seria bem interessante eu pegar isso aqui primeiro, hein? Seria maravilhoso eu pegar isso aqui primeiro. Porque se esse cara pegar aqui, vai ser difícil cruzar esse rio. Beleza. Ok. Ok. Vocês, por favor, depois ataquem... Nessa direção. Ok? Maravilhoso. E vocês também vão atacar depois... Ficou zoado. Nessa direção. Vou ligar os ataques. Não tem porquê eu ficar coordenando isso agora, não. Não tem muito porquê eu ficar coordenando isso agora, não. Deixa os caras irem somente. Só vai. Inclusive, esse cara aqui, ele pegou uma promoção. Especialista em infantaria, com certeza. Era, sempre foi 10% isso aqui? Não era pra ser 15? Tem impressão que nerfaram esse bônus aqui, hein? Pequena impressão que nerfaram esse bônus aí. Mas ok. Oh, dá pra largar meu submarino aqui? O cara não fez nada pra você, pô. Tá zoando? Vamos lá, né, galera. Na verdade, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente vai acabar aqui com... A Segunda Guerra. Tudo bem, galera? Meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo aqui. Um abraço, até mais, tchau, tchau.